Essa medalha que, após morte minha mãe, eu quero dedicar, como ela assim o faria, ao povo preto dela, a Luísa Marim, Maria Carolina de Jesus, Beatriz Nascimento, Maria do Carmo, e a Davina de Mulu, e a Olga de Alaqueto, Irene Bamboxê, Regina Bamboxê, Procópio de Ogunjá, Anísio de Logunjadé. Terreiro do Bate-Folha, Ileaxéu Poafonjá, Ileu Mulu e Oxum, a todo o meu povo preto que está nos presídios, a todas as mulheres negras que sofrem com feminicídio, a todos que lutam contra o preconceito, racismo, machismo, a exploração infantil, a Clementina de Jesus, a toda menina negra que nasce a cada segundo em nosso Estado, a todos aqueles que lutam em prol dos direitos humanos. Quero dizer que todas as lágrimas que eu verti de meus olhos junto com meus irmãos, são as lágrimas salgadas do mar que era a minha mãe. Não acredito que ela partiu para lugar algum, que eu acho que ela está dentro de cada um que luta nesse país escravocrata, desigual, corrupto, contra a violação de direitos de nossa sociedade. Mãe Beata deixa dentro de cada um de nós esse espírito de combate aguerredo da mulher negra que gera e cria seus filhos, no caso dela, diversos filhos e filhas. Cada um de nós levamos conosco o legado e o compromisso de reivindicar os nossos direitos enquanto sujeitos, enquanto cidadãs, enquanto cidadãs. É nesta casa que nós temos que estar, quando ela disse, para cobrar de cada representante público que estiver aqui pelos nossos direitos. que nós possamos ter o espírito belicoso do mar dentro de nós eternamente. Seja os movimentos negros, movimentos sociais, movimentos de mulheres negras, movimentos feministas, eu conclamo todos vocês que chamem Beatriz Moreira Costa, Beata de Manjá, dentro de nós, que ela estará dentro de nós. Nossas comunidades de terreiros, de matrizes e motrizes africanas não morrerão. Estaremos fortes e firmes aqui. Ela plantou em quatro filhos que têm várias mães, pais, irmãos, sobrinhos e amigos para lutarem por dias melhores. Por uma sociedade equânime, justa, igual de direitos. E que seja respeitado, como ela sempre disse, a diversidade. Que sejamos plurais e unos hoje e todos os dias. Marcelo Freixo, honrado pela medalha em nome de minha família, em nome de cada mais velha e cada mais novo aqui presente. O legado de minha mãe será eterno em cada um de nós. Um buntu, Beata, presente, Beata, 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 O Lourou Mudo Pé, que as águas de manjar cubram todos nós em todos os dias de nossas vidas. Aplausos. 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 Aplausos.